Uma escolinha inclusiva para a prática de bodyboard em Olinda oferece a portadores de síndrome de Down e transtorno do espectro autista a oportunidade de desenvolver habilidades motoras e a interação social em um ambiente que todos adoram, o mar. As aulas acontecem duas vezes no mês, sempre aos sábados, na Praia do Quartel, em Olinda. Os alunos são orientados na areia pelos profissionais de educação física. Depois de serem orientadas, as crianças entram no mar para praticar o bodyboarding, que é um surf deitado na prancha. O esporte tem ajudado as pessoas com transtorno do espectro autista e síndrome de Down. Além de ter todo esse prazer de pegar onda, é uma atividade física que auxilia bastante eles na questão corporal e eles por serem autistas, precisam bastante dessa questão do social. Então ajuda tanto na questão social deles, a questão motora, a questão cognitiva, porque são vários trabalhos que a gente faz aqui. Lucas Gabriel tem transtorno do espectro autista. Ele participa das aulas há seis anos. O carinho da mãe e a prática do esporte são essenciais para o desenvolvimento de Lucas. Ajuda muito na coordenação motora, como é que se diz, na socialização dele. Ele consegue fazer amigos. Com certeza, que faz muitos amigos e não só ele também, mas as mães também. Gorete é mãe do Márcio e também encontrou no esporte uma forma de ajudar o filho com síndrome de Down. Muito bom para ele, porque a desenvoltura dele melhorou bastante. E é uma coisa que ele é apaixonado pelo mar. A Escolinha Inclusiva de Bodyboarding foi criada em janeiro de 2018. A iniciativa é voluntária e precisa de ajuda para funcionar. A gente precisa de todo tipo de doação, principalmente material. A gente faz atividades físicas com as crianças, um treinamento funcional. A gente precisa de equipamentos como pranchas, bodyboards, até mesmo questões de alimento, de lanche, porque às vezes vem crianças que não tomam café da manhã. Aí quando a gente tem um lanchinho, a gente coloca para elas água. O que vier é bem-vindo aqui. O projeto também precisa de voluntários para continuar funcionando. Rebeca faz questão de ajudar. Eu sou estudante em nutrição, quis trazer a parte de nutrição para eles. Aí todo mês eu trago uma fruta para eles conhecerem os benefícios, eles experimentarem, porque a maioria tem seletividade alimentar. A Escolinha de Bodyboarding está aberta para receber novos alunos. Pessoas a partir dos 3 anos de idade com transtorno do espectro autista ou síndrome de Dow podem participar. As aulas são de graça. É só se inscrever e abraçar essa família de atletas. Legal, né? Para inscrever a criança no projeto, fazer doações ou se candidatar como voluntário, você entra em contato pelo Instagram, no perfil arroba Escolinha, underline interativa.